E aí família, bom, você que tá assistindo esse vídeo provavelmente assistiu o vídeo de ontem né, o meu desespero de ontem, esse vídeo é um agradecimento por todo o carinho, por toda a mensagem que eu recebi, eu ainda não consegui responder todo mundo, mas nesse momento a gente para pra pensar né, e a gente vê o quanto o bem é maior que o mal, apesar desse 1% do mal ser algo que afeta a gente, demais, quando eu recebi aquele tipo de acusação aqui no canal, foi como se eu tivesse tomado uma facada no peito, não era uma crítica, não era alguém falando que não gostava do meu conteúdo, era uma acusação seríssima, sendo que uma semana atrás já tinham feito um fake meu e comentado em outros canais aí, chamando o cara de estuprador, então gente, eu me pego pensando e vendo e por um minuto assim, tentando raciocinar o porquê a maldade dessa pessoa de fazer isso com alguém né, o que se passa na cabeça da pessoa, qual o sentimento dela em agir dessa forma, e aí conversando com os outros canais, que inclusive eu queria de verdade agradecer a todos da mídia palestrina, todos que deram apoio, deram a força pra mim, o Fernando do Insta Verde fez uma live no canal dele, no Não Importa, mostrando a sua indignação com o que fizeram comigo, o Júlio, o Fabinho, o Zé do MVVC também fez uma live e também comentou, o Amit também falou na live dele, o Jean do Verdão Campeão também falou sobre isso, a Resenha Alviverde, o Thiago Campana, o Denis do Tifós, gente, todos os canais, me perdoa se eu esqueci de alguém, mas quando eu digo todos, é todos, o tiozão do Verdão, é todo mundo que me deu apoio, que me deu força nesse momento, eu queria, realmente, eu não tenho nem palavras pra agradecer, é todo mundo fechado né, por um bem maior que é o Palmeiras, e todo mundo me alertou que esse cara que tá criando fakes e que inclusive comentou no meu canal, estamos desconfiados que sejam as mesmas pessoas que fizeram isso com os canais deles também, mas eu já tomei as providências, já fiz o BO agora de manhã, já conversei com o policial, já conversei com o advogado, vários advogados entraram em contato comigo, e assim, o que a gente pode fazer é tentar descobrir quem é essa pessoa, né, rastrear o IPI, enfim, a gente vai dar um jeito de descobrir quem é, porque não é uma brincadeira, eu vi muita gente falando aqui, ah, isso é coisa de corintiano, não gente, isso é coisa de vagabundo, não interessa se o cara é corintiano, se é são paulino, se é flamenguista, se é palmeirense, isso é um ser humano lixo, entendeu, o ser humano que nem deveria ter nascido, né, coitado da mãe desse cara, dessa mulher, eu acredito que seja um homem, mas se for mulher também, coitada da mãe, enfim, então, você vê que é um ser humano desprezível, né, que fez esse tipo de coisa, e ele merece pagar por isso, pagar com a justiça, né, com a justiça, não sei, todo mundo fala, a justiça no Brasil não presta, mas de alguma forma ele precisa pagar pelo que ele fez, porque isso é muito grave, eu peço encarecidamente pra você do outro lado, que tá assistindo esse vídeo aqui, você que tem filho, você que pensa ter um filho um dia, eduque, eduque muito bem o seu filho, pra ele não se tornar uma pessoa dessa aí, na internet, é, mostre pra ele o verdadeiro caminho, é um dos primeiros mandamentos, né, é amar o próximo como a si mesmo, e o ser humano não consegue fazer o mínimo que é isso, e fica destilando ódio, gente, eu nunca vou entender esse tipo de coisa, eu tento nem expor opinião política aqui no canal, porque eu sei que, é muito, as pessoas, elas querem, elas ser a dona da verdade, elas querem, enfim, elas querem plantar o ódio, então eu prefiro deixar isso pra lá, por isso que eu apenas falo de Palmeiras, né, que é, a minha alegria, a minha felicidade é ter criado esse canal um dia, mas ontem, olha, eu juro, já tive vezes assim, de pensar em parar com o canal, mas ontem, eu juro que a minha vontade era de clicar e deletar o canal de verdade, quando eu recebi aquele, aquele tipo de acusação, porque eu recebo, às vezes, ah, você é chata, não gosto do seu piercing, não gosto das suas opiniões, acho que você fala demais, tudo bem, eu acho que você tem o direito de ter a sua opinião, de não gostar do canal, de não acompanhar, é um direito seu, eu não acompanho quem eu não gosto, entendeu? Mas você difamar, falar que eu sou agressora de menor, que eu tenho, que eu agrido meu filho, gente, isso é demais, fizeram um boletim com a minha ficha, dizendo que eu já tenho acusação na polícia, minha ficha tá limpa, só puxar aí, não sei se vocês conseguem, enfim, eu já até fui orientada pelo policial, né, que eu posso puxar a minha ficha, mostrar aqui pra vocês, mas eu acho que não precisa chegar a isso, porque vocês conhecem o meu caráter, a minha índole, vocês já viram o meu filho aqui comigo, ontem ele me ligou desesperado, aí pronto, eu desabei mais ainda, porque ele me ligou desesperado, mãe, o que que tá acontecendo? Eu vi seu vídeo, ele tava na casa dos meus pais, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, o que que eu posso fazer pra te ajudar? Aí que eu desabei mesmo, ele, mãe, me imagina, você não é assim, até ele fez um comentário, né, no vídeo de ontem, no canal que ele tem, então assim, gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que comentaram no vídeo de ontem, que tão me mandando mensagem nas redes sociais, são tantas que eu não consegui responder todo mundo ainda, mas fica o meu agradecimento geral, porque eu acredito que vai ser difícil responder um por um, foram pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, pessoas que nunca falaram comigo, pessoas que eu achei que nem me acompanhavam, pessoas aqui de Hortolândia que eu não sabia, né, que acompanhavam o canal e que vieram me dar essa força, falando que se eu precisar de algo, eu posso contar com elas, então, são essas pessoas que vieram comentar ontem, essas pessoas que me desejaram força, que eu tenho vontade de levantar e de ser uma pessoa melhor. Vocês acham que o YouTube é uma forma de ser milionário? Porque muita gente falou, ah, Cássia, isso é inveja, né, pô gente, faça um canal, vê aí, pergunta pros outros canais se eles estão sendo milionários aqui no YouTube, se eles estão se cagando de ganhar dinheiro, não vai ou não correr atrás de patrocínio pra ver se o YouTube vai me pagar bem. Se fosse assim, eu teria carro do ano, eu não moraria de aluguel, porque não vai ou não correr atrás das minhas coisas pra pagar meu aluguel, pra ver se alguém vai vir pagar o aluguel pra mim, né, eu ando de Uber, eu ando de ônibus, eu não tenho meu carro. Então, assim, o YouTube não tá cagando de pagar dinheiro pra ninguém aqui, não. Eu recebo o mesmo que um trabalhador recebe, porque eu também faço um trabalho, esse aqui é o meu trabalho. Então, se for inveja, amigo, desculpa, mas você está invejando errado, você tem que invejar. Então, canais que tem aí, sei lá, seus 30 milhões, 40 milhões aí, pode ser, né, coitada de mim. E dos outros canais da mídia palestina, enfim, outros canais que estão lutando aí, criando conteúdo. Eu me lembro de fazer conteúdo logo quando eu comecei o canal, que eu fazia as ediçõeszinhas aqui. Eu me matava, ficava 3, 4 horas, porque eu não sabia muito usar o editor. E eu faço tudo sozinha, eu edito, faço as capas, sabe, vou lá, baixo as coisas, coloco no vídeo. Eu lembro que eu ficava mais de 4 horas editando pro vídeo não chegar nem a mil visualização. E eu tava feliz, porque enquanto tiver uma pessoa assistindo o canal, eu vou saber que essa pessoa gosta do que eu faço e é por ela que eu vou fazer. O canal pode chegar a 1 milhão, 2 milhões, quem der um dia, mas eu sempre vou fazer com amor pelas pessoas que gostam de mim, as pessoas que acreditam no meu trabalho, as pessoas que sabem que eu faço um trabalho sério. Eu fui uma das, acho que uma das primeiras palmeirenses a criar um canal aqui no YouTube e a falar de Palmeiras, a bater na diretoria, a, sabe, a falar um monte de coisas. Eu sei que tem gente dentro do Palmeiras que não suporta, não, sabe, não me odeia, mas eu sempre falei a verdade, doa quem doer, eu sei que tem gente que gosta desse jeito, tem gente que odeia, e eu entendo, você pode amar e odiar quem você quiser, você só não pode difamar as pessoas. Desculpa, gente, pelo barulho lá fora, mas o cachorro começou a latir, agora ele não vai parar. Mas esse vídeo realmente era um agradecimento, um esclarecimento, que eu já tomei todas as medidas, né, agradecer de verdade a vocês, e espero que isso pare por aí, e me solidarizo também com todos os canais que estão sofrendo esses haters, é muito triste saber que existe um lixo, não falo nem pessoa, um lixo no mundo que tenha coragem de fazer esse tipo de coisa, de atacar as pessoas aonde mais dói, porque aonde mais dói é ter citado o meu filho, isso pra mim foi o fim do mundo, eu juro que por pouco mesmo eu não abandonei o canal de vez, mas vocês me deram forças de verdade. Hoje eu acordei e fiz o BO, e tava tentando respirar e pensar muito no que aconteceu ontem, né, tentando achar uma justificativa, mas não tem justificativa pra maldade, né, o ser humano quando ele quer ser maldoso, ele não tem justificativa, ele apenas é, isso daí vem de, vem um ensinamento, acho que desde a família, né, de pequeno, se você quiser ser alguém na vida, se você quiser ser uma pessoa boa, você pode estar no meio de 500 ladrões, você vai ser uma pessoa boa, mas se você não quiser ser uma pessoa boa, você pode estar no meio de várias pessoas boas que você não vai ser da mesma forma, então a pessoa escolhe o que ela quer ser, né, e esse tipo de gente provavelmente já escolheu o caminho, mas vai chegar até ele aí, ele vai ter que pagar pelo que ele fez, não só comigo, mas com todas as mídias aqui do Palmeiras, e com quem ele esteja comentando. Gente, obrigada, de coração, vocês são a minha família, vocês são de verdade algo que eu tenho guardado muito forte no meu coração, um sentimento muito lindo que eu tenho por vocês, por todas as mensagens de amor e carinho que eu recebi. Fiquem com Deus, a gente se vê, provavelmente eu vou dar um tempo amanhã de não gravar, pra esfriar um pouco a cabeça, porque me afetou demais, juro, juro mesmo, não estou me vitimizando aqui, gente, porque eu nunca faço isso por eu ser mulher, por falar de futebol, eu sempre venho aqui, faço do meu jeito, gostando de mim, não gostando, não tem essa de me vitimizar, não é porque eu sou mulher, é porque é o que eu faço, o meu conteúdo, a pessoa, né, enfim, não o sexo. Então, assim, de verdade, eu agradeço a vocês por tudo, a gente se vê, vou dar uma respirada, assim, pensar mais um pouco aí, e a gente volta com informações do Palmeiras quando estiver aí. Muito obrigada por tudo, até mais, avante palestra, gente!